Oi galerinha, vamos estudar matemática? Pegue seu livro de atividades, esse mais fininho, e abra ele lá na página 38, esta página aqui. Nesta página, vamos aprender uma canção. Vamos cantar? Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? A cobra vai subindo, vai, 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 vai se enrolando. Vai, 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 a cobra vai subindo, vai, 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 vai se enrolando. Vai, 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 a cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra desce do pezinho de limão? Como é que a cobra desce do pezinho de limão? A cobra vai descendo, vai, 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 vai desenrolando, vai, vai, vai. A cobra vai descendo, vai, 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 vai desenrolando, vai, vai, vai. A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. É por isso que ela vive rasquejando pelo chão. É por isso que ela vive rasquejando pelo chão. Gostaram dessa musiquinha? Bem bacana, não é mesmo? Agora, você deve responder o questionamento apresentado nesta página. Quantas pernas estão escondidas nesta imagem? Pense e responda. Nas páginas 39 até 42, você vai realizar atividades relacionadas à passagem do tempo. Vamos iniciar acompanhando a leitura do trava-língua apresentado aqui na página 39. Conseguiu falar o trava-língua? É um pouco difícil, né? Para você ficar fera nessa brincadeira, você pode ouvir ele várias vezes para conseguir memorizar. Agora, faça as atividades de registro das páginas 39, 40, 41 e 42. Caprichem e bom estudo! Oi, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje a ProBrunda veio trazer para vocês uma sugestão de atividade prática bem legal. É uma máquina de calcular. Isso vai deixar as nossas atividades de matemática ainda mais interessantes. Vamos lá! Para a nossa máquina de calcular, nós vamos precisar de um pedaço de cartolina ou de papelão. Eu tenho um de papelão aqui de uma caixa que eu peguei no mercado. Dois rolinhos de papel higiênico. Uma tesoura para cortar a caixa, mas a minha já está cortada. Fichinhas com os números de 0 até 9. Um recipiente. E eu peguei umas pedrinhas. Primeiro nós vamos pegar a nossa cartolina, nosso papelão. Vamos colocar a fita atrás de dois rolinhos. Colocar um aqui e outro aqui. Eles podem estar centralizadinhos, bem pertinho. Depois disso, nós vamos desenhar em uma folha branca um sinal de mais. Um sinal de mais com uma fitinha. Nós vamos colocar entre os dois rolinhos. Certo? Para ficar assim. É muito fácil. Agora, aqui no final da cartolina, no final do papelão, nós vamos colocar esse pote. Então, isso vai ficar assim, ó. Agora, nós vamos desenhar um sinal de igual, numa folhinha branca. E vamos colar no nosso potinho. Dessa forma. Conseguem ver? Então, agora eu vou mostrar como que se brinda, beleza? Nas nossas fichinhas de número, opa, nas nossas fichinhas de número, eu vou escolher dois números. Escolhi o três. O três. E o seis. Eu vou colocar um pedacinho de fita atrás de cada númerozinho que eu escolhi. E eu vou colocar um em cada rolinho. Estão vendo? Tá. Então, ficou bom. Assim. Agora é muito fácil. Isso vai ajudar as nossas continhas, beleza? Aqui eu tenho três. Então, eu vou pegar uma, duas, três, beleza? Agora, aqui eu tenho seis. Eu vou colocar um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Então, galerinha, para saber quanto deu a nossa continha de três mais seis, nós vamos contar todas as pedrinhas que caíram aqui dentro desse potinho. Vamos contar juntos? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. A nossa máquina nos ajudou a descobrir que três mais seis é igual a nove. E aí, galerinha? Gostaram da nossa atividade? Claro, aqui a Pro não pintou, a Pro não decorou, não usou tinta nem nada. Mas vocês podem usar a criatividade de vocês para deixar a máquina de calcular de vocês bem legal e enfeitada, do jeitinho que vocês sabem fazer. Beleza? Vocês podem usar os outros números que nós fizemos para formar outras continhas, beleza? Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Oi, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? A Projana espera que sim. Bom, hoje nós vamos construir o jogo das fichas coloridas. Primeiro, precisamos pegar os materiais, que são folhas coloridas duas cores e os seus penais com lápis, canetinha e tesoura. Bom, depois que vocês pegaram as folhas, vocês vão dividir elas em dez partes, como a Pro fez aqui. Eu até peguei outra folha, porque não coube em uma só. Aí, vocês vão escolher uma cor, né? Aqui é para eu escolher uma cor laranja e vão colocar números zero e um. E a outra cor que vocês escolherem, vocês vão colocar números de zero a nove. Depois, vocês vão recortar, então, esses numerozinhos, certo? Depois que vocês recortaram, elas vão ficar assim. Vocês vão embaralhar bem as fichinhas e vão fazer uma pilha. Pilha de laranja e pilha de roxa. Em casa, vocês escolhem a cor que vocês quiserem, ok? Lembrando que quem não tiver folha colorida em casa, pode pegar o lápis de cor ou giz de cera e pintar uma folha branca para ela ficar colorida. Bom, a Pro fez um placar também, que eu já vou explicar como ele vai funcionar. Mas aqui é um modelo. Aí, vocês podem fazer esse modelo ou outro. Aqui, a Pro fez jogador 1 e jogador 2. Duas pessoas vão jogar aqui, mas aí na casa de vocês, vocês vão decidir. E aí, uma coluninha de números e outra coluna de pontos, ok? Agora, a Pro vai explicar como funciona o jogo. O primeiro jogador vai virar uma ficha de cada cor, assim. E agora, vai tentar descobrir que número formou. O 1 e o 3, que número forma? Muito bem, forma o 13. Agora, nós vamos pegar o nosso placar e o primeiro jogador vai escrever o número que ele acertou, aqui na coluna do número. Então, ele vai escrever o número 13. E aí, nós vamos deixar de lado para o próximo jogador descobrir o seu número. Agora, é a vez do segundo jogador. Ele vai virar aqui o numerozinho. Ah, que número formou? 1 e o 5 formam que número? Isso mesmo, o número 15. Agora, o jogador número 2 escreveu o número 15 no placar. Agora, nós vamos ver os pontos 13 e 15. Vamos comparar esse número. Qual é o maior? O 13 ou 15? O número 15. Então, quem vai marcar um ponto vai ser o jogador 2. Então, o jogador 2 marcou um ponto aqui com a sua caneta colorida. Vamos para mais uma rodada. Jogador 1 vai tirar que número? Que número formou? O 2. Então, ele vai lá no placar e vai marcar o número 2. Peguei o placar, jogador número 1 escreveu o número 2. Agora, vamos para o jogador 2. Vamos descobrir que número ele vai tirar. Vamos lá. O jogador 2, que número que é esse? O 7. Então, ele tirou o número 7. Vamos olhar aqui. O 2 e o 7. Qual é o maior? 2 ou 7? O 7. Muito bem. Nossa, o jogador 2 está com muita sorte. Ganhou mais um ponto. Então, aqui marcamos mais um ponto para o jogador 2. O jogo termina quando todas as fichas acabarem. Porque daí eu vou deixar ela num canto. E o vencedor vai ser quem tiver o maior número de pontos. Ok? E aí, gente? Gostaram desse jogo? Bom, eu espero que sim. E depois me contem quem ganhou. Ok? Por hoje é isso. E até a próxima. Crianças, bons estudos. Um beijo super carinhoso da Pro Manu para vocês. Tchau. Queridos alunos, façam alguma atenção. Um beijo carinhoso da Pro Manu. Então, galerinha, caprichem nas atividades. Um abraço da Pro Jana. Tchau. Até o nosso próximo encontro. Um abraço carinhoso da Pro Charline. Tchau. 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 Tchau.